Isolamento Mortal ou SICK Dois dias atrás eu falei de O Jogo da Invocação, que é um filme slasher ruim, que está em cartaz nos cinemas E hoje vou falar de outro filme slasher bem melhor do que aquele, mas que não está fácil de achar por aí Vamos para a sinopse do IMDB Durante o mês de abril de 2020, no meio da pandemia da Covid, Parker e sua melhor amiga decidem colocar-se em quarentena na casa do Lago da Família Onde ficarão isoladas do mundo, ou pelo menos é o que elas pensam Galera, a gente tem o conteúdo que eu queria fazer de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like para o YouTube, compartilha para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder nesse comentário Isolamento Mortal não é um grande filme, é apenas um slasher, ok Mas ele é bem filmado, ele é bem conduzido, tem um bom ritmo, o roteiro tem umas boas sacadas Ou seja, é aquele troço que não é nada demais, mas por outro lado é muito agradável Qualquer fã de terror, qualquer fã de slasher vai ver esse filme e vai pensar Cara, gostei disso, é um filme que eu vou recomendar para qualquer um que seja fã de slasher Porque é um slasher bem feito, ele não é nada que vai explodir sua cabeça Caramba, que filme genial e eu vou lembrar dele daqui a muitos anos Mas é um filme que eu duvido que o espectador, que seja fã do gênero Duvido que ele saia, termine o filme pensando, hum, não gostei desse filme A direção é de John Hyams, que é um cara que eu não conhecia Mas o roteiro, um dos roteiristas é Kevin Williamson Que todo fã de slasher conhece, porque é o cara que escreveu os quatro primeiros pânicos E também escreveu prova final e também escreveu eu sei o que vocês fizeram no verão passado É um cara que sabe fazer filmes com essa pegada E aqui, esse isolamento mortal tem algumas coisas, algumas semelhanças com o formato do pânico Como por exemplo, tem uma sequência inicial Que é uma sequência com o personagem isolado do resto do filme É uma sequência inicial que se você tirar essa sequência inicial O filme não perde nada Mas é uma sequência inicial que serve para você mostrar quem é esse vilão slasher Qual é o modus operandi desse vilão slasher E depois, lá no fim do filme, você vê que essa sequência se liga ao resto do filme Não é uma sequência jogada aleatoriamente É uma coisa bem sacada É uma sequência que não precisava, mas é uma sequência que... Vamos mostrar quem é esse novo vilão Gostei Eu não conhecia o diretor John Hyams Eu reconheci o sobrenome Hyams Que eu lembro do Peter Hyams Que era um diretor que fez alguns filmes tipo Outland de Comandos de Titânio Ou Time Cop Ou 2010, a continuação de 2001 Era um diretor que fez alguns filmes que a gente viu Mas não tem nada assim tão marcante Mas enfim, eu gostei de como esse diretor John Hyams Como é que ele conduz o filme Tem essa sequência inicial que eu falei Que ela pode ser destacada do resto do filme Que ela poderia ser isolada É uma sequência bem filmada Porque é uma sequência que é plano sequência Ok, eu entendo que é aquele tipo de plano sequência É uma sequência que tem um monte de coisas que se aproximam da tela E aí quando se aproxima você pode cortar É uma sequência cheia de cortes Mas é uma luta entre a vítima e o vilão com a faca Ou seja, é uma sequência que precisou de uma certa coreografia ensaiada A coreografia ensaiada dos dois atores e da câmera fazendo tudo aquilo Num plano sequência sem cortes A gente sabe que teve cortes Mas eu sempre valorizo quando é alguma coisa filmada assim Mesmo que eu saiba que existem cortes Eu valorizo quando você faz a concepção de ser uma coisa só Essa sequência é bem filmada Outra coisa que o diretor fez também que era legal Algumas cenas você vê Aquela não é nada demais Eu falei, esse filme não tem nada de novidade Mas são coisas bem filmadas e bem colocadas Quando você tem um personagem em primeiro plano E lá atrás você vê o vilão O espectador está vendo o vilão Mas o personagem não está vendo Ou seja, isso serve para criar atenção Porque você está vendo e pensando Cara, o vilão está ali E o personagem está aqui sem saber o que está acontecendo E aí o vilão A câmera move e cadê E o cara, o vilão Cara, tem algumas sequências onde isso acontece que são bem sacadas Eu curti Assim como acontece nos filmes da franquia Pânico Aqui tem várias referências também Referências tipo a filme de terror Como por exemplo, você tem um personagem Jason E você tem uma personagem Pamela Jason e Pamela são Jason Voorhees E Pamela Voorhees, a mãe do Jason Da série Sexta-feira 13 Ou seja, o roteirista colocou os nomes Jason e Pamela Em homenagem à Sexta-feira 13 Mas não é só referências a filmes de terror Tem referências à pandemia e à quarentena da Covid Porque tem várias coisas que eram hábitos nossos Há dois, três anos atrás Na época do auge da pandemia Quando a gente não sabia o que ia acontecer Não sabe como dar as coisas Tipo, fazer compras no supermercado E ter que limpar as compras com álcool gel Essas paranoias que as pessoas tinham E o vai usar máscara, não vai usar máscara E alguém espirra E as pessoas em volta, caramba Por que esse cara espirrou e não podia E essas coisas que a gente viveu Isso tá... Eles trazem isso para o filme E eles conseguem encaixar Não vou dizer o que é Porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém Mas eles conseguem encaixar pelo menos uma sequência Onde você tem... Aquilo acontece por causa da pandemia Aquela sequência não aconteceria É a sequência que acontece no carro Aquela sequência não aconteceria daquele jeito Se não fosse a pandemia Mas por causa da pandemia O cara conseguiu pegar Vamos pegar esse detalhe que acontecia Em tempos de pandemia E vamos colocar aqui Como eu falei É um roteiro que não é nada De explodir cabeças Mas é um roteiro muito bem sacado Isolamento Mortal foi lançado no streaming Peacock Ano passado E o streaming Peacock não tem aqui no Brasil E eu fui verificar agora no Just Watch Ele tá em alguns streamings por aqui Mas ele tá meio que escondido Você tem que procurar E aí o que me dá raiva É a gente pensar que Esse é um filme legal É um filme que eu gostaria de ter visto no cinema E é um filme que é empolgante E a gente tem que procurar ele no streaming Enquanto as porcarias como o jogo da invocação Estão por aí nas salas E com um display grande E cara, isso me dá raiva Porque eu gosto de filmes de terror E eu gosto de ver filmes de terror no cinema E se você pega os filmes de terror ruins E lança no cinema Eles não vão dar público Você tem que pegar os filmes ruins de terror E colocar escondidos no streaming Pegar os filmes legais e colocar no cinema Esse tipo de coisa Ao mercado brasileiro Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final Você já tinha ouvido falar desse filme? Ele foi lançado como SIC E já tem SIC é de doente S-I-C-K E ele agora já tem um título nacional Que é isolamento mortal E se você não viu Eu recomendo Veja Porque se você gosta de Slasher Você vai curtir Porque é uma coisa bem sacada Nada demais Nada de explodir cabeças Mas é um bom filme É um filme divertido Depois que você ver Comenta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Em breve nos vemos de novo Valeu